Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Tenho um dia abençoado cada um de vocês. E por falar em bênçãos, quero falar para vocês do maracujá. Cada sementinha dessa que vocês estão vendo aí, pode fazer um bem danado para o seu corpo e você não sabia. O consumo, gente, diário do maracujá pode transformar o seu corpo positivamente. Tenho certeza que um dos benefícios mais conhecidos e que talvez você saiba, é que pode diminuir a ansiedade e estresse. Sim, gente, o maracujá diminui os sintomas de ansiedade e estresse justamente por ter compostos de flavonoide e quercetina, entre outros, que atua diretamente no sistema nervoso, acalmando e promovendo aquele relaxamento. Nunca se teve tantas pessoas ansiosas no mundo quanto nos dias de hoje. Principalmente aí, você que tem uma vida corrida, até mesmo crianças, gente. Um copo desse suco todos os dias pela manhã para as crianças vai ajudar bastante. E para a gente que é adulto, então, nossa, também vai ajudar muito, tá? Outra coisa interessante a ser dita é que o caroço do maracujá pode controlar e até prevenir a diabetes. Você tem pai ou mãe com diabetes, você tem que se prevenir porque você tem grande chance de ter esse problema, tá? Então, já passa a dica para o papai, para a mamãe e vamos começar também a se cuidar. Eu falo isso porque minha mãe também é diabética. A polpa, gente, do maracujá, eles são riquíssimos em antioxidantes. Principalmente aí, vitamina C, beta-caroteno, flavonoides, antocianinas, enfim, gente. Que protegem as células responsáveis pela produção de insulina no nosso corpo. Ajudando aí nos controles do nível de glicose no sangue e até mesmo a se prevenir contra essa doença. Além disso, o maracujá é riquíssimo em pectina. O que é pectina, né, gente? Gente, pectina, ele é um tipo de fibra que ajuda na liberação lenta dos carboidratos dos alimentos que a gente consome durante o dia. E dessa forma vai equilibrar também os níveis de açúcar no sangue, sendo muito importante para controlar a diabetes. Outra coisa muito importante aqui, a ser dito, é que combate a insônia. Tem gente que não dá muita importância quando se diz, toma um suquinho de maracujá uma hora antes de dormir, vai fazer bem. Sim, gente, já é comprovado cientificamente. Tanto as folhas do maracujá quanto a polpa dele tem propriedades sedativas leves ao nosso sistema nervoso central. Que ajuda a combater insônia e promovendo o sono aí mais tranquilo e revigorante. Não queira logo do primeiro dia já ter aquele sono tranquilo. Não, gente, tudo é questão de tempo. Você tem que acostumar o seu organismo a todas as noites antes de dormir, estar ingerindo aí toda essa substância, que no caso é o suco do maracujá, né? Falta uma hora para ir dormir? Toma o suco. De forma gradativa, você vai ver esse problema se resolvendo, tenho certeza. Outra coisa que também me chamou bastante atenção e que poucas pessoas sabem, é que pode prevenir doenças cardiovasculares. E as doenças cardiovasculares, gente, tem surgido assim, numa imensidão, numa intensidade tão grande, não só em adultos quanto em crianças. Bom, e o maracujá, por conter altas quantidades de antioxidante, como a gente já falou anteriormente, vai melhorar também a saúde das nossas artérias. Sim, gente, e vai impedir a formação de radicais livres nessas artérias, favorecendo a prevenção de doenças crônicas, como aquelas que a gente morre de medo de ter, como aterosclerose, infarto, pressão alta e derrame. Gente, outra coisa interessante a se dizer é que a casca do maracujá também é rica em fibras que promove a redução da absorção de gorduras. Olha que interessante. Inclusive, eu já fiz aqui em casa, depois eu vou gravar um vídeo pra vocês, fazendo a farinha da casca do maracujá. É excelente. Você conhece alguém que tem pressão alta? Ou você tem pressão alta? Gente, esse suco, pra quem tem pressão alta, é muito importante. É importante que seja tomado todos os dias, tá? Porque ele tem baixo teor de sódio, é rico em potássio e magnésio. Minerais que são importantíssimo pra ajudar aí a aumentar o relaxamento dos nossos vasos sanguíneos e eliminar o sódio do corpo através da urina. E quando isso acontece, a nossa pressão arterial, ela fica equilibrada. Então, é importante não só pra você que tem pressão alta, como pra você que quer manter aí a saúde da sua pressão arterial em dias, tá bom? Outra coisa, tá com prisão de ventre? Sim, gente. O maracujá também pode te ajudar com isso, justamente por ter excelente quantidade de fibras, como a gente já falou aqui, né? Que são muito importantes pra formação do bolo fecal. E ajuda na eliminação de fezes. Ainda pode também prevenir aí flacidez, envelhecimento precoce. As mulheres vaidosas têm que tomar suco de maracujá todos os dias pra manter aquela pele revigorada. Isso porque esse suco é rica em vitamina C, vitamina A, que vai ajudar a deixar a sua pele mais bonita por muito mais tempo. Aumenta a energia do corpo, previne o desenvolvimento de câncer. Olha só quantos benefícios, gente. Não sai desse vídeo sem contar pra mim qual desses benefícios mais chamou sua atenção. Eu vou ler cada um, tá bom? Beijo grande, fiquem com Deus e compartilhem a saúde aí no grupo da família.